Ao sentir sede à noite, acordar com sede e beber água, ou se é normal acordar e despertar para fazer xixi. E não é normal. A resposta é não. O correto é deitou para dormir, acordou só no dia seguinte, seguindo esse ciclo circadiano do universo. E por que acontece esse despertar noturno ou para beber água ou para urinar? É porque o fígado está dando um sinal, está emitindo um sinal dizendo que está sobrecarregado. Por conta do estresse mesmo do dia, ele se sobrecarrega não só por causa do estresse. Tem alimentação errada, o excesso de café, a cafeína presente de forma excessiva, vai desregulando esse nosso ciclo circadiano. E a gente começa a ter esse sinal, esse sintoma de um fígado sobrecarregado, despertando à noite. É o estresse, o excesso do cortisol. Além disso, para a medicina tradicional indiana, o fígado é um órgão do fogo. Então, quando a pessoa tem esse sinal de acordar para fazer xixi ou com sede, é porque a gente precisa abafar, reduzir esse fogo. Por isso que o corpo está pedindo mais água. Ou seja, um fígado que não faz a limpeza correta na madrugada. Porque o papel, nós estamos dormindo, mas o cérebro continua funcionando, o coração continua batendo. E o papel do fígado é fazer a limpeza na madrugada. Então, se está despertando aí, se você está despertando de madrugada, ou com sede, ou com vontade de ir no banheiro, atenção, porque é o fígado sobrecarregado. Então, se está despertando aí, se está despertando aí, e aí